Então, eu vou mostrar pra vocês que a gente vai trabalhar com o filtro de café, tá? O filtro... Primeiro eu preciso explicar direitinho como é que funciona esse trabalho com o filtro de café. Então, ó, o filtro de café, pra ele ficar bonito, a gente tem que seguir essa regrinha aqui, ó. Então, você vai coar o café, vai deixar o pó de café aqui dentro e vai esperar ele secar. Não pode pegar, coar o café, jogar o pó pra ele secar. Tá? Então, é coar o café e deixar o pó aqui dentro, úmido, até ele secar. De preferência, deixa num lugar quente, né, que bata sol e tudo mais. Por quê? Se esse filtro também demorar demais pra secar, ele embolora. Então, ele aparece nos pontos pretos de bolor que não fica bonito, tá? Então, pra ele ficar um tingimento bem bonito, tem que usar ele dessa maneira, tá? Outra coisa que acontece, se você tirar o pó muito antes dele tá bem seco, ele fica um filtro assim mais clarinho. Se você deixa ele bastante tempo, ele secar bem mesmo, ó, ele fica mais manchado. Eu acho mais bonito assim, mais manchado. Tudo depende pra que que você vai usar, né? Mas, seguindo essas regrinhas, são essas as variações, tá? Outra coisa, aqui, ó, ele tem uma parte reta, né? E aqui, essa parte que é a costura. Pra ficar também bacana e dar essa imitação de couro, a gente tem que fazer assim, ó. Rasgar. Não adianta pegar uma tesoura, tá? É na mão. Então, a gente rasga a parte que é reta, pra ele ficar bem rasgadinho ali, com um aspecto bem, ó, irregular, né? E essa parte da costura, a mesma coisa, ó. Então, eu venho aqui, tiro essa parte da costura, senão esse destiado da costura também não fica bonito, tá? Então, tira ele fora. Fez isso, ele tá pronto pra usar. Aí, você vai cortar dos tamanhos que quiser. Eu, assim, aconselho, se a peça for grande, não precisa cortar ele muito pequenininho, porque senão não rende, né, ó. Cortando assim, ó, uns três pedaços, uma metade, ó. Na outra metade, mais três, ó. Dão seis pedaços cada filtro, né? E aí, a gente vai trabalhando. A cola que eu uso é a cola Cascores, tá? Eu gosto muito da cola pano da Corfix, vocês veem que eu colo tudo com ela, mas, é, como é uma quantidade muito grande, é, nem todo mundo tem acesso ao pote grandão. Aí, então, vocês podem, é, usar Cascores também. Quem tem acesso à cola pano do pote grande, pode usar, que ela é ótima também, tá? Ó, então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai começar o nosso trabalho. Aqui é a cola branca. Eu vou usar, aí eu já deixo, ó, vários pedacinhos cortados. Quando você for fazer o trabalho, já deixa tudo prontinho, assim, ó, tá? Pra poder render o trabalho. Vai pegar um pincel de seda, ó, esse aqui é o 456, número 24. Vou molhar ele aqui na água e vou mexer um pouquinho aqui a cola, porque dá pra gente dar uma diluidinha na cola, tá? Ó, não tanto também, né, senão ela vai perder a eficiência. Até mais um pouquinho, assim, ó, pode dar uma diluída nela. Fica mais fácil de aplicar. Vou aumentar também, ó, que o filtro de café, aqui é o direito dele, aqui é o avesso. Tem alguns que nem aparecem tantos, mas tem marcas que aparecem bastante as bolinhas do filtro. Então, você procura deixar essas bolinhas viradas pra baixo, tá? Porque senão ela fica muito aparente e não fica tão bacana. Então, aqui, ó, eu vou começando. Pus a cola lá, vou colocar o papel. Vou passar cola em cima do papel também. Olha, agora, eu coloquei aqui, né, ó, o filtro tá aqui. Vou até tirar um pouquinho da cola pra vocês enxergarem ele, né, porque a cola vai ficando branca. Então, o filtro tá aqui. O próximo pedaço que eu vou colocar é muito importante que seja feito assim, ó, sobrepondo o pedaço, tá? Não pode pôr um do ladinho do outro, porque senão acaba faltando até filtro, né, até pedaço de papel pra dar acabamento. Então, assim, ó, é a melhor maneira, tá? Sempre sobrepondo. E aí a gente vai passando cola em cima. Aqui, ó, essas bordas que sobram é bem facinho, ó. Eu vou fazer um pouquinho de barulho. Eu gosto dessa lixinha, né, porque você tem bastante firmeza pra segurar, mas pode ser uma lixa normal, ó. Essa aqui é a número 80. Tem que ser uma lixa grossa, tá? Então, eu vou lixar aqui a borda. Eu peguei um compasso, né, marquei aqui o centro e risquei aqui, ó, uma borda, tá? Com o compasso eu fiz uma borda aqui, porque eu vou escurecer essa borda aqui agora, ó. Aí vamos supor que você borrou um pouquinho, entrou mais do que devia ali. Não tem problema. Enquanto tá úmido, lava bem teu pincel, vem com ele só com água e passa ele aqui, ó. Ele vai acertar o que você borrou. Ó, gente, que legal que fica. Ele fica com mais aparência ainda de couro, né, ó. Ó, então o que eu vou fazer agora, gente? Tem aqui o pincel chanfrado, né? Já mostrei pra vocês várias vezes que na parte mais curta eu vou pegar o gel e na parte mais longa eu vou pegar a tinta. Então, eu vou abastecer meu pincel assim, ó. Parte mais curta, o gel. Viro de ponta cabeça e vou puxar essa tinta pra fora, ó. Eu não corro risco de exagerar na tinta, ó. Eu vou conseguir um sombreado bacana, tá? Dou essa trabalhadinha aqui com o pincel, ó. E venho na minha peça. Então, aqui eu vou querer só dar um sombreado de contorno aqui no desenho, né? Ó, aqui, que é uma área maior, eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou pegar um pouquinho dessa cor, vou colocar o gel, um pouquinho do tabaco, um pouquinho do nogueira e vou colocar o gel. E aí eu vou dar uma intercalada aqui nas duas cores, tá? Ó. Aí, ó, eu vou umedecer esse paninho, esse paninho é um paninho de malha que você tiver lá. Aí, eu, esse paninho aqui é aquele de limpeza, sabe? Que parece um perfex. Ó, aí eu vou dar uma amontoadinha nele, tá? Pra ele ficar assim, ó, drapeadinho. E vou só dando umas batidinhas, ó. Depois que seca, se precisar, a gente pode dar uma reforçadinha, tá? E aí, ó, vai ficar assim a placa. Ó, vou passar uma dica legal aqui, ó, que é pra você incrementar a peça fazendo o pês-ponto. Então, ó, o que a gente tem que fazer? Pra sair um traço fino, a gente pega a tinta, usa esse pincel aqui, que é o 42200, esse aqui é o liner. Ou você usa o filete, que tem o pelo mais curtinho e dá até mais facilidade pra você trabalhar com precisão no traçado. Pega um pouquinho só de água, dilui essa tinta pra ela ficar mais fininha. Carrega o pincel de tinta e limpa um dos lados, pro traço ficar bem fino. E aí, olha, vem fazendo aqui esse traçado do pês-ponto, ó. Deixa eu continuar daqui. Vem fazendo um tracinho do lado do outro. E vai fazer, pra dar a impressão de uma costura, tem que fazer o pês-ponto do lado de lá e depois do lado de cá também. A costura tem que tá nas duas pontas da... Como se fosse uma tira de couro mais escura e ela tivesse sido costurada aqui. Aí, você pode fazer a volta toda da peça com esse pês-ponto que dá um charme a mais. Então, olha, essa é a peça que a gente fez, né? Olha, aqui a aparência é mais clara, como se tivesse uma tira mais escura em volta. E o aplique sombreado aqui. Ó, nossa peça de hoje. Pra você colocar aí no cantinho do café, pra você presentear, pra você vender. E eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. Um beijo grande e até a próxima! Um beijo grande e até a próxima!